Ae rapaziada, eu sou o Salvinho pra te irágua aí ó E queria falar que, como vocês já viram no título aí, o vídeo hoje é sobre o que mano? Tá ligado? Entreguei antes de R.E. Depois que muitos me pediram aí, eu resolvi fazer Então, deixa aquele daicão aí ó Quem não for inscrito já se inscreve Com a força aí, entendeu? Tamo junto aí ó, de coração E quem chega pra somar aí ó Só agradece hein Tamo junto, de verdade Ô, vou pra nós família Aí ó Pra quem pediu aí ó Entreguei antes de R.E. Tá ligado Mandaram logo uma mensagem aí ó Pedindo entrega de X.E. Eu pincei, até que aqui é uma boa né Quero ir atrasar agora as entregas É um grita mesmo Boa pra nós Tá ligado Só salvinho ó Mano, o bagulho tá no álcool O bagulho tá cortando um pouco família Mas é isso Já já ele esquenta Se não for inscrito aí ó Já se inscreve Deixa o like Que mano Esse canal aqui ó Vai ter de tudo Não é vídeo aula É aula de grau Tudo Só é vocês pedi aí ó Só é vocês pedirem aí ó Vamos tá fazendo Entendeu É barulho tá demais De lombada que vocês gostam né Não veio Vou pegar a entrega aqui e eu volto É? Vai nessas Vai nessas bobinho Você é louco rapaziada Tô gravando aqui Mas mano Só puxo Mó peso do caralho Palavrão aí Mas você é louco Minhas costas tá com Quem acha que é fácil Eu e o bagulho é sinistro rapaziada Mas tá ligado Correria hoje Vindore amanhã E só salvinho naquele naipe Pode parar e a des... Não, o comandor logo rasgou Não ligue Já bem que não rasgou o número 281 Os clientes não entendem nada É rapaziada O bagulho é 13 O bagulho é 13 Mano, você é louco Eu coloquei essa moto no álcool Coloquei álcool nela Mano Você é louco O bagulho tá mó fracão Mas também quando esquenta O bagulho fica um canhão Mas se compensação Quando não esquenta O bagulho fica uma merda 207 O número Passou essa porra O bagulho está naquela Só que eu vou colocar O bagulho está morrendo O bagulho está morrendo O bagulho está morrendo O bagulho está morrendo E aí O bagulho está morrendo Opa! É fio, como eu sempre digo, que é moleza, cague gente em cima, e ainda não é fácil não fio, talvez os caras vejam, nós de canhão, acho que só parceria ali, opa, essa rua aqui, fazia, dá uma atenção nessas letras aqui, rapa, fala pra mim aqui, ó, o que que tem escrito aqui, quer acertar, eu vou depositar 5 reais na conta, só mandar, só comentar aí, ó, demorou? Vai, ó, come aqui. Aqui já é outro dia, mano, é só pra encerrar esse vídeo aí, que minha câmera descarregou, entendeu? Mandar um de lado? E aí, rapaziada, ficou com Deus! E aí, rapaziada, ficou com Deus! E aí, rapaziada, ficou com Deus!